Nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. E que falta faz estarmos juntos, de mãos dadas, trocando os cálices na ceia. Não vejo a hora de poder novamente viver e cantar essa nossa aliança. Amém. Através do Cristo, o resso reto se estendeu a nós. Hoje entendo a alegria que eu sinto ao te encontrar. E olhando nos teus olhos posso declarar que te amo de verdade, nisso não há falsidade. Vamos juntos, de mãos dadas, essa canção cantar. Em amor, que Deus me une a você. Pra formarmos um só corpo, um só coração. Liberando sempre que preciso do perdão. Viveremos para sempre nessa comunhão. Eu declaro que dependo de você. E que as lutas dessa vida nunca vão fazer. Que essa comunhão se abale. Que o amor em nós acabe. Nosso amor será eterno. Hoje entendo a alegria que eu sinto ao te encontrar. E olhando nos teus olhos posso declarar que te amo de verdade, nisso não há falsidade. Vamos juntos, de mãos dadas, essa canção cantar. Em amor, que Deus me une a você. Pra formarmos um só corpo, um só coração. Liberando sempre que preciso do perdão. Liberando sempre que preciso do perdão. Viveremos para sempre nessa comunhão. Eu declaro que dependo de você. E que as lutas dessa vida nunca vão fazer. Que essa comunhão se abale. Que o amor em nós acabe. Nosso amor será eterno. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Jesus. Que o amor é um só corpo. Meu irmão. aguuga-lá. Meu вкус. Meu Deus. Eu sei. Corte de Deus. Eu não tenho amor. Você é. Que o amor da minha palavra. A gente está devendo e vào o meu espírito, Que o amor da sua vida. Nós amados morrer e o amor fazer. Que essa comunhão se avale, que o amor em nós acabe, nosso amor será eterno, meu irmão, meu irmão. Amém.